Está no ar, o programa Gladysson 11, governador, Maílza Vice, Ney Senador. Cuidar não é só palavra, cuidar é uma ação, mesmo quando a gente nem percebe. Cuidar é pagar as dívidas que os governos do passado deixaram, inclusive o décimo terceiro dos servidores. Cuidar é pagar em dia. Cuidar é garantir que nossas crianças tenham um uniforme gratuito para ir à escola. Esse cuidado também garante 250 empregos para quem fabrica os uniformes. Cuidar é abrir as escolas durante o recesso para que os alunos possam ter uma boa refeição todos os dias. Cuidar é colocar mais de 700 viaturas e mil policiais para proteger as pessoas e fazer a maior redução de homicídios no país. Cuidar é fazer o maior mutirão de cirurgias da história para diminuir as filas que se acumularam nos governos do passado. Cuidar é buscar o diálogo e a união com todos. Gladisson cuidou da nossa gente. E para representar as mães e as mulheres, eu também estou com Gladisson. Cuidar é priorizar a defesa da vida quando foi preciso mudar o planejamento. E retomar o trabalho agora com mais força e experiência para continuar avançando. Para cuidar dos estudantes, vamos fazer mais 10 colégios militares e levar o prato extra para todas as escolas. Para cuidar melhor da saúde, agora vamos fazer o atendimento humanizado. Para cuidar das mulheres, vamos aumentar o número de delegacias da mulher e diminuir a violência doméstica. Para cuidar dos empregos, mais obras de infraestrutura e mais atração de empresas e fábricas aqui para o Estado. Para cuidar dos nossos jovens, carteira de habilitação gratuita para quem não pode pagar. Para cuidar da produção, recuperação e manutenção dos ramais. Para cuidar de todos, meu compromisso de continuar trabalhando e colocando as pessoas em primeiro lugar. Quando a maior pandemia do século parou o mundo inteiro, o Gladisson teve que mudar o planejamento do governo para salvar vidas. Agora que superamos esse obstáculo, é hora de recuperar o tempo para fazer mais. Com o Ney no Senado e Bolsonaro na presidência. O melhor vem agora!